O fato de mexer a perna e ter sensibilidade quer dizer que a operação deu certo. Sim, Ana. Sim. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Agora sim, Rogério. Você não vai voltar a me humilhar. A esperança vira um pesadelo. O Rogério corre um sério risco de morrer. E o futuro é incerto. O Rogério está muito mal. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Se o Rogério não sobrevivesse e a Ana ficasse viúva, se divorciaria da Cid. A que não podia amar. A que não podia amar.